Bom, galera, como diz o Galvão, em definitivo agora, esperamos que o Wi-Fi colabore com a gente. Bom, como eu estava falando, boa noite a todos, em primeiro lugar, e eu queria agradecer especialmente ao grupo Vó Pilates, tá? Não sei se todas as pessoas sabem, mas eu estava palestrando no quarto encontro brasileiro de Pilates, e nós, palestrantes, recebemos uma avaliação das pessoas que assistiram aos nossos workshops. E hoje eu recebi a notificação, a minha nota, que vocês me deram, e o que eu tenho a dizer é gratidão. 100% de aprovação no curso de mobilidade, no workshop de mobilidade e rigidez, e 90% de excelência no de biomecânica do Pilates. Muito obrigada, galera, gratidão mesmo, gratidão ao grupo Vó Pilates pelo convite, por estar sempre agregando a minha vida profissional. O que eu tenho para dizer para vocês é gratidão. Recebi uma carta de próprio punho do Henrique. Henrique, um beijo grande para você, muito obrigada, fiquei emocionada em receber a sua carta. E assim, eu é que agradeço por fazer parte desse time, tá bom? Bom, boa noite, Camila, vamos lá compartilhando, galera, porque a live de hoje está muito legal. A live de hoje nós vamos avaliar o quadril, mostrar um pouco da prática, né, de como a gente avalia o quadril. Semana passada nós discutimos um pouco sobre as alterações ilíacas e sobre as alterações do quadril. Hoje nós vamos falar da prática, beleza? Boa noite, Vanessa, boa noite, Ju, vamos compartilhando, vamos chamando os amigos para assistir, vamos entrando. Boa noite, Bibi, boa noite a todos que estão na sala, sejam todos bem-vindos, espero que vocês curtam a live de hoje. Galera, tem uma novidade para vocês, ô Tamire, seja bem-vinda, seja bem-vinda, muito bem-vinda, espero que goste, tá bom? Boa noite, Viviane, beijo grande. Diane, boa noite, Samara, boa noite, queridos. Vamos lá compartilhando, Nilce, boa noite, beijo grande. Maranhão, beijo para Maranhão, Marcela, super beijo. Boa noite, Pilates Fit, boa noite, Lucas, enfim, vamos compartilhando, chamando os amigos, bora lá para essa live que hoje está show. O que eu fiz? Primeiro, aliás, deixa eu dar mais um recadinho, eu vou pedir para vocês, eu, em conjunto com o grupo Volpilates, estamos preparando um curso de cadeias musculares, aliás, está pronto, já está no forno, aliás, já saiu do forno, está ali já, pronto para ser servido, tá? Boa noite, Campos de Goitacazes, beijo Leandro, daqui a pouco estou por aí, hein, Campos? E esse curso será lançado em breve, tá? Em breve, que eu digo, questão de 15 dias. Então, eu vou pedir, para quem tiver interesse, no curso de avaliação postural, em que eu vou disponibilizar, e, juntamente com o grupo Volpilates, e o curso de cadeias musculares, faça a sua pré-inscrição para receber as informações no link que está aí, disponibilizado na tela já, tá? Como o título da, o tema da live, tá bom? Junto tem um link, lá vocês, nesse link, vocês serão direcionados diretamente para a pré-inscrição, para receber notificações a respeito do curso. Galera, vamos compartilhando, bora lá, quero essa sala cheia hoje, beleza? Bom, minhas cachorrinhas acordaram, né? Meus pacientes estão chegando, todo mundo sabe. Clarice Inspector e Cecília Meireles. Clarice Inspector e Cecília Meireles, minhas cachorrinhas, minhas duas pães. Então, agora, como vai ser a live de hoje? Semana passada, nós falamos das alterações do quadril, que podem ser quatro, lembram-se? Nós podemos ter um quadril em anterioridade, um quadril em posterioridade, nós podemos ter um quadril em abertura e podemos ter um quadril em fechamento. O que vai definir isso é a nossa avaliação postural e a nossa avaliação dinâmica através de testes, como o TFP que eu citei aqui, beleza? Então, assim, hashtag turma maturidade, hashtag beijo para a turma maturidade que estava no curso de biomecânica do Pilates semana passada, beijo grande. Cada turma minha de curso presencial ganha um nome e essa foi hashtag maturidade, porque o pessoal chorava na hora de vir fazer os exercícios e não queria vir, né, Bruna? Então, foi apelidada de turma maturidade, né? Então, beijo para a turma hashtag maturidade. Galera, seguinte, quatro alterações do ilíaco que são avaliadas através dos pontos ilíacos, a IAS, a Crista Ilíaca e a IPS, conforme a gente já falou semana passada. E vão gerar as alterações do quadril, que são quatro conforme eu citei. Anterioridade, posterioridade, abertura ou fechamento, que vão estar... Quem vai determinar isso é a tensão de determinados grupos musculares, que nós vamos discutir, que nós já falamos semana passada, mas nós vamos dar um breve review aqui para vocês, tá? E aí eu separei três casos para que a gente possa avaliar em conjunto. Procurei selecionar pessoas que tivessem problemas reais para que participassem desse encontro com vocês, beleza? Então, bora lá, compartilhando, compartilhando. Se nós atingirmos um número que a gente tem aqui na cabeça de pessoas na sala, sempre rola sorteio de livro, sempre rola sorteio de curso. Semana passada nós só tínhamos um curso sobre o curso de biomecânica do Pilates. Então, fiquem ligados, hein, galera? Então, bora lá. Vou chamar aqui a Rê, a Renata, tá? Vem cá, Rê. Chega mais. Senta aqui pra mim. Dá um oizinho lá, Rê. Oi. Galera, muito coraçãozinho, muito joinha pra Rê. Bora lá. A Rê tá aqui disponibilizando o seu corpo, o seu tempo para o nosso aprendizado. Bora lá. Coraçõezinhos, eu quero essa tela cheia de coração de agradecimento à Rê por colaborar com o nosso conhecimento. Show, galera. Bora seguindo compartilhando. Hora do show, é ótimo. Bora lá. Então, vamos lá. Tô aqui com a Renata. Olha lá, Rê, tudo pra você, ó. Esses corações. Tô aqui com a Rê. A Rê sofreu um acidente recentemente, uma questão traumática, tá? Nós vamos tentar entender o que tá acontecendo com o corpo da Rê. Rê, o que aconteceu com você? Eu tive uma queda da escada. Uma queda da escada. É isso, e rompi todos os ligamentos do tornozelo esquerdo. Rompeu todos os ligamentos do tornozelo esquerdo. Fora isso, você também teve uma luxação. Você me disse que você mesma fez a manobra de correção, né? Volta aí o pé pro lugar. Ótimo, né, galera? Show. Ela mesma fez a manobra de redução da luxação do tornozelo dela, né? Bem do jeito que a gente gosta. E ela encontra ainda com o pé extremamente, com a articulação extremamente edemaciada. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Dói, Rê? Dói. Dói ainda? Dói. Do lado de cá? Um pouco. Dói? Não. Pra cá? Dói. Aqui? Não. Não. Ótimo. Então, dói aqui? Isso. E? Pra cá. Isso. Então, dói quando eu vou para a extensão, o que é o indicativo de que ela pode estar com uma cadeia de extensão em membros inferiores, tá, galera? É um indicativo, beleza? Não é uma certeza. A gente vai avaliá-la. E imaginamos que partimos de uma lesão que sobe, uma lesão ascendente. Porém, a gente pode se enganar. Por isso que a gente deve avaliar sempre se a lesão desce ou sobe. Se foi uma lesão compensatória que aconteceu com a Renata. Poxa, Jana, mas não foi um trauma? Foi. Foi um trauma. Mas esse trauma, essa torção, pode ser gerada por uma cadeia que ela já tinha exacerbada em tensão no seu corpo, que ocasionou essa torção no tornozelo dela. Deu pra ficar claro, galera? Ficou claro pra vocês? Olha as minhas cachorrinhas de novo com meus pacientes chegando, com os nossos pacientes chegando. Deu pra ficar claro o que eu expliquei agora? Agora, então assim, nós estamos diante de um trauma, tá? Diante de um trauma, uma torção de tornozelo com ruptura de todos os ligamentos. O que eu vou avaliar primeiro? Se a lesão da Rê é ascendente, tá? Ou se a lesão da Rê é descendente. Tá? Por quê? Porque ela pode ter torcido esse tornozelo por um excesso de tensão de cadeias que já estavam programadas, como por exemplo uma abertura do ilíaco. Vou perguntar pra ela. O ilíaco esquerdo foi o pé que ela torceu. Você torceu o pé para fora, Rê? Como foi essa torção? Foi pra fora. Uma cadeia de abertura. Possível ela já tivesse em tensão. Show? Então, bora lá. Vamos começar a avaliar a Rê. A partir daí, Rê, você tem alguma outra dor? Não. Você ficou quanto tempo imobilizada? Quatro meses. Quatro meses de imobilização, tá? E? Fisioterapia. Fisioterapia. Fisioterapia você tá fazendo o que na fisio? Eu faço choquinho, tá? É gelo. Tá. E alguns movimentos com aqueles elásticos. Tá. Então, ela faz uma fisiotradicional. Beleza? Vamos agora avaliar o que tá acontecendo com a Rê pra ver se a gente consegue eliminar de vez esse edema. Por quê? O edema é o último que sai. Primeiro que a gente já sabe que o edema é o último que some nas questões traumáticas. Segundo, eu preciso verificar se ela ainda tem cadeias sob tensão. Certo? Pra só depois poder fazer uma reabilitação desse trauma. Tranquilo, galera? Esse é o raciocínio das cadeias musculares. Tá bom? Então, eu vou levantar a Rê. Eu vou levantar também. Vou afastar um pouquinho a má. Acho que aqui tá bom. Aqui tá bom pra vocês visualizarem melhor. Rê, feche seus pés no meu. Vou afastar um pouco a maca. Pra quê? Pra que eu não fique rodando a Rê. Lembra que nós temos que andar em volta do paciente? Por quê? Pra não alterar as informações tônicas que esse paciente vem apresentando, vem já apresentando pra gente. Então, nós andamos em volta da Rê. Como a gente tá filmando, não vai ter jeito. Eu vou ter que rodá-la. Mas sempre partam dessa metodologia. Beleza, galera? Então, bora lá. O que eu vou ver primeiro? Se a lesão dela é ascendente ou descendente. Como eu faço isso? Dá licença, Rê. Ombro esquerdo mais alto. Ok? Muito claramente. Não preciso nem posicionar minhas mãos. Ombro esquerdo mais alto. Certo? Dá licença, Rê. Vou abaixar aqui um pouquinho, tá? Pode soltar os braços. E... Olha a surpresa. Crista. Esquerda. Também mais alto. Logo, olha só. Eu cantei a bola no início da live. Eu nem tinha avaliado a Rê. Rê, eu tinha feito algum tipo de avaliação com você antes de você chegar aqui? Nenhuma. Eu cantei a bola, galera. A Rê, eu posso afirmar que ela torceu o pé porque ela tinha já uma lesão que já vinha do seu tronco, que já vinha da sua cervical e fez ela realizar esse trauma. Tá? Muito comum. Então, como eu tenho que começar a tratar a Rê? Sim, eu já vou virá-la, tá, Graça? A gente só tá, primeiro, desenvolvendo um raciocínio. Então, como eu tenho que tratar a Rê antes de reabilitar esses ligamentos? Eu tenho que relaxar as cadeias do tronco dela que levaram para essa torção. Já que ela tem uma lesão que desce, eu sei que ela tem tensões que vêm de cima. Boa noite, Gi. Boa noite, Sil. Beijo grande para vocês, lindonas. Tá bom? Uma lesão descendente, Milena. É isso mesmo. A partir daí, Rê, posso colocar aqui os dois E? Aí. Solta os braços. Então, olha lá. Crista esquerda, como forma, já citamos, mais alta. E aí, vem a dúvida de você, Jana. A principal dúvida que vocês ficam na hora da avaliação, né? Como achar a cristilíaca? Eu venho... Se eu tenho dificuldade, a cristilíaca, por ela não passam músculos, tá? Então, ela é bem fácil de ser palpada. Nós temos as costelas, ok? Abaixo, nós temos o transverso e depois a crista. Beleza? Então, aqui eu entro transversalmente com a minha mão. E faço uma força para baixo, para eu ter certeza que eu estou mesmo na crista da Rê. Beleza? Porque se eu ficar muito superficialmente na pele, olha, eu consigo manipular os resultados do meu teste. O que pode me dar uma sabotada no meu resultado final. Beleza? Continuando. Como eu chego na EAS da Rê? Eu venho pela crista e venho palpando. Venho palpando. Venho palpando. Venho palpando. Venho palpando. E aqui? Aqui. Sente o meu dedo encaixou num buraquinho, né? Aqui eu tenho uma... Olha só, galera. Eu penetro nesse buraquinho para que eu não seja influenciada também pelas informações da pele, que podem ser manipuladas. Então, eu tenho aqui, ó, a E e a S esquerda da Rê, também mais alta. Então, por enquanto, eu tenho dois pontos altos aqui. Mais alta a E a S, beleza? Mais alta a crista. Vou virar agora pra gente ver como que a gente vai avaliar por trás. Vira pra mim, por favor, Rê. Pé aqui, fechado no meu, ótimo. Vou levantar aqui agora, tá? E vou dar uma abaixadinha. Ok. Aqui nós temos, né, a gente consegue observar claramente a EPS da Rê, ó. Tá? Se a gente tem dúvida com relação a essa avaliação, o que a gente faz? Eu vou pedir pra Rê fazer um movimento como se fosse... Você vai enrolar o tronco à frente, Rê, como se fosse pegar o chão, tá? E aí eu acompanho, ó. Eu vou acompanhar. E vou achar uma depressão aqui nas costas dela. Que é exatamente próximo onde eu pus o meu dedo. Pode voltar, Rê. Aqui eu me asseguro de que eu tô na EPS dela. Beleza? Então, aqui eu peço pra ela fazer de novo de forma devagar. Vai lá, Rê, pra frente, pra mim. Inigidamente eu percebo que o dedo que andou foi o esquerdo. Volta, Rê. E quando ela volta, ele está mais baixo. Portanto, eu posso assegurar pra vocês, ó, que a IPE, a lesão do ilíaco da Rê está do lado esquerdo. O lado, porque ela sofreu a lesão, tá? Então, nós temos mais alto, EAS, mais alto, crista, EPS, mais baixo. Isso caracteriza o quê? Uma posterioridade ilíaca. Show? Pode virar, Rê. Além disso, eu quero que vocês se atentem pra um detalhe. Eu vou virar aqui e eu quero chamar a atenção de vocês pra uma coisa que eu acabei de ver aqui na Rê. Não se corrija, Rê. Não mexe, tá? Lembram que eu falei pra vocês no início do exame da Rê que possivelmente ela tinha uma cadeia de extensão porque a dor que ela apresentou foi durante a extensão do pé? Lembram-se? Então, eu vou me... Eu acabei de ver e ratificar que isso que eu falei pra vocês é real. Por quê? Ela tem uma extensão maior do joelho esquerdo. Eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem de lado melhor. Olha pra frente, Rê. Dá pra trazer aqui? Peraí, galera. Tô tentando arrumar aqui o jeito de trazer o tripé aqui. Olhem lá. Vou mostrar mais de trás pra vocês. A vista que eu tô tendo aqui, ó. Estão percebendo? A perna esquerda dela, o membro inferior esquerdo dela é mais estendido. Ela tem extensão dos dois lados. Ela tem uma hiperextensão de joelho dos dois lados. Porém, o lado esquerdo dela me entrega e denota pra mim que a minha avaliação inicial do posicionamento, aonde ela apresentava dor, relatava pra mim uma cadeia de extensão, certo? Que foi ratificada durante o exame. Simples assim, galera. Então, a gente sabe que a Rê tem uma posterioridade à esquerda. Posterioridade à esquerda, tensão de isquios tibiais e reto abdominal. Lembra? Eu vou relaxar esses dois músculos. E disso se trata meu curso, ok? Eu vou ensinar como vocês podem fazer isso através do Pilates ou através de qualquer terapia manual. Márcio, parabéns! Hoje é seu aniversário. Já te parabenizei pelo Facebook. Mas, parabéns, lindão. Muita saúde e sucesso pra você nesse ano novo. Então, é isso que a gente tem pra falar da Rê, beleza? Relaxamos os isquios e relaxamos o reto abdominal dela. A partir daí, relaxamos toda a cadeia de extensão no membro inferior dela. E aí sim, começamos a tratar o trauma dela. Que foi consequência dessas cadeias que já vinham de cima. Beleza? Ficou claro, galera? Alguma dúvida? Vamos aqui agradecer a Rê. É que tá espelhado, tá, Josi? Aqui é o lado esquerdo. Aqui é o lado direito. Beleza? Vamos agradecer a Rê, gente. A gente tem mais uma avaliação pra fazer aí. Tá? Rê, super obrigada pela sua disponibilidade, seu tempo. Enfim, gratidão nossa de todo mundo que tá aí na sala. Brigadão. Brigadão, Rê. Galera te aplaudindo. Muito coração pra Rê, porque pela disponibilidade e pela vontade de ajudar a gente a compreender melhor. Olha lá. Corações, 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 que a Rê vai embora, galera. Vamos agradecer a Rê, que é uma super psicóloga, hein? Quem precisa de uma psicóloga, aliás, fisioterapeutas, todos, né? Educadores físicos também. Tudo doido. Olha aí. Só deixar o telefone e a Rê vai entrar em contato. Já vai pegar aí já uns 50 pacientes aí, Rê. Legal. Obrigada. Querida, a gente conversa depois sobre o seu tratamento. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Como a live é só de avaliação, tá? A gente vai chamar meu próximo paciente, que também é um biotipo bem legal, pra vocês darem uma olhada. Só daí pra baixo. Eu vou chamar pra vocês agora o Carlão. O Carlão ou o Carlos, que não quer mostrar o rosto, beleza? Então, nós vamos olhá-lo. Só daqui nós temos que respeitar também a identidade do paciente quando ele não quer aparecer. Ele se predispôs a vir aqui, mas ele não quer mostrar o rosto. Show? Então, vamos avaliar o Carlos. O Carlos, ele não apresenta... ele apresenta quadros de lombalgia, tá? Frequentes, tá? Ele é um paciente meu, que eu atendo já há um tempo. E ele apresenta quadros de lombalgia recorrentes, tranquilo? Pela dificuldade que vocês têm em avaliar homens, eu escolhi um homem para que nós pudéssemos fazer essa live de hoje. Então, estamos aqui. Vou trazê-lo aqui mais para o meio. Vou precisar que você tire os sapatos. Sempre o nosso paciente tem que tirar o sapato. Ah, minha cadeira, gente, minha cadeira é da Salle Brasil, né, galera? Conceito novo de ergonomia aí, ó. Então, bora lá. Posiciona seu pé entre os meus. Ótimo. Você pode tirar a camisa para mim? Ok, galera. Então, aqui, levanta só um pouquinho aqui para mim. Nitidamente, a gente já consegue notar uma torção no tronco dele. Eu vou sair da frente. Olha só, o braço direito dele, a mão direita dele recai muito mais à frente do que a mão esquerda dele, que é essa. O que é indicativo de uma cadeia, de uma tensão, ok? Nesta cadeia que eu vou mostrar aqui para vocês. Se ele está sendo puxado para cá, nós temos uma tensão na cadeia cruzada de flexão à esquerda. Beleza, galera? Eu já posso afirmar isso, que ele tem uma cadeia cruzada de flexão à esquerda. Tá? O que me chamou a atenção? Eu vou identificar a zona alvo da lesão dele. Porque como ele não me apresenta dor no momento, eu vou... E me chamou muito a atenção essa rotação dele que eu estou olhando agora. Eu acredito que a zona alvo da lesão dele vai fechar em psoas, que também é o músculo-chave do quadril. Para isso, eu vou fazer o TFL, ok? No TFL é um teste tônico desenvolvido pelo professor Dr. Leonardo Machado, no qual nós vamos levar o paciente para a flexão lateral do tronco. E paramos na primeira barreira motriz. E aí nós achamos a zona primária da lesão. O músculo que começou a realizar esse desarranjo corporal. Beleza? Vou mostrar para vocês. Vou me posicionar atrás do paciente. E vou inclinar, esgotar... O que eu estou fazendo aqui primeiro, galera? Eu estou esgotando a flexão cervical dele. A partir daí, lentamente, eu faço. Eu faço. Sempre o paciente vai querer nos ajudar. Não permita, tá? Então, eu que faço, ok? E aqui o tronco dele me pediu para parar. Se eu fizer mais força, ele vai. Porém, aqui me pediu para parar. Ele vai, mas ele vai, ó, já com compensação. Percebam? Olha só. Olha o quadril dele se deslocando para a esquerda. Então, a barreira dele é aqui. O teste tônico, ele não avalia só a quantidade de movimento, galera. Ele avalia também a qualidade do movimento. Essa é a grande sacada. Aprender a olhar. Beleza? Então, aqui ele parou. Vamos ver para o outro lado. Para o lado esquerdo, que é esse aqui. Mesmo procedimento. Eu, sem a ajuda do paciente, esgoto a flexão lateral dele de cervical e faço o teste tônico. Minha mão está posicionada sobre o ombro dele. E ele vem um pouco mais para esse lado, para o lado esquerdo. Percebam? E olha só. Aqui eu começo a fazer força e ele entra em processo. E aí perde a qualidade do movimento, ó. Show? Olha só. Mãe Janaína de novo na área, né? Como a galera me chama nos cursos. Zona primária de lesão, psoas, esquerdo. Olha como os casos são ricos, galera. Como é lindo avaliar, né? Temos que fazer o que? O que eu estava fazendo nele? Vanessa, eu estava explicando. Eu estava com a minha mão no ombro. Esgotei a flexão cervical lateral dele passivamente. É um teste tônico. E posicionei minha mão no ombro. E fui fazendo passivamente a inclinação lateral dele. Observando para que lado ele vai mais. Beleza? O lado que ele foi mais foi o esquerdo. Isso é indicativo de que ele tem uma tensão na cadeia reta dele. Que passa deste lado à esquerda. Tracionando ele para a esquerda. Beleza? Gente, a gente tem que respeitar. Tá? É uma live. E a gente tem que respeitar a pessoa que se dispôs a vir aqui. Tá? E mostrar para nós o conhecimento. Tá? Infelizmente, ele não quer. Então, eu não vou. Porque vocês estão pedindo. Mostrar o TFL de uma maneira... Tenham um pouquinho de paciência, né? O paciente, ele quer. Então, ele se encontra, ok? O que nós conseguimos olhar? Ver? Ele tem uma cadeia cruzada de flexão à esquerda. E uma cadeia de flexão à esquerda também. E extensão à esquerda. Beleza? Isso fecha para mim uma zona primária de lesão em psoas. Primeiro músculo que eu vou ter que relaxar quando eu for tratar dele é o psoas. Ok? A partir daí, o que eu consigo já observar? Vocês conseguem perceber aqui, ó? Uma... Um aumento da pia. Olha só. O melhor seria que eu deitasse ele, tá? Olha como é duro. Dói? Diz que dói. Tá? Então, indica que a pressão intraabdominal dele está aumentada. Show? Vamos lá. Então, já temos dois dados. Pressão intraabdominal aumentada. Aspiração visceral. E zona primária de lesão. Sim, Vanessa? Ó. No curso de cadeias musculares, você vai aprender isso. As cadeias responsáveis por fazer a inclinação lateral são as cadeias retas do tronco. Beleza? Que seria a cadeia reta de flexão à esquerda e a cadeia reta de extensão à esquerda. Beleza? Logo, como essas duas cadeias estão tracionando ele pra cá, por isso é que eu defini... Eu não. O teste tônico, o corpo dele mostrou pra mim que ele está facilitado para o lado esquerdo. Portanto, eu posso estar diante de duas cadeias de tronco. Mas como essa avaliação é de quadril, por isso que eu nem quero avaliar tronco. Tá? Eu tô avaliando quadril pra vocês. Beleza? Então, vamos seguir na nossa avaliação do quadril. Então, a gente já sabe que ele tem a pia aumentada, aspiração visceral. E nós já sabemos que ele tem uma zona primária de lesão no psoas esquerdo. Precisaremos relaxar as psoas. Né? Galera, se tá curtindo, bora compartilhar. Convida os amigos pra assistir. E quem quer saber mais, faça sua pré-inscrição no link que tá aí. Show? Vou buscar a crista dele. Certo? E como ele tem a pia aumentada, é muito difícil. Ok? Então, o que eu vou pedir pro meu paciente fazer? Você pode tossir pra mim? Aí, imediatamente após a tosse, o transverso é o músculo primário responsável pela tosse. Né? Tosse, defecação, vômito, fala. Então, o que eu peço? Eu aciono o transverso dele. E a gente sabe que o transverso se encerra nas cristas ilíacas. Certo? Então, eu peço. Solicito a contração do transverso dele. E, imediatamente, quando a tosse acaba, eu entro com as minhas mãos, aproveitando esse relaxamento do transverso. E aí, eu consigo estar na crista ilíaca dele. Beleza? Brincadeira, galera. Bora lá. Tosse pra mim de novo. Ok. Olha só, como é mais fácil eu penetrar. A partir daí, eu venho e eu percebo nitidamente, não sei se vocês conseguem ver, que ele tem crista ilíaca à direita mais alta. Olha só, esse lado tá mais baixo. Tudo bem, galera? Crista à direita mais alta. Venho pela crista dele palpando e procurando pela IAS dele. Como ele é homem, é mais fácil chegar na IAS dele. Por quê? Porque o abdômen de homem é mais duro, certo? Eu vou abaixar um pouquinho aqui, tá? Tudo bem? Tudo bem. Tosse pra mim de novo. Tosse pra mim de novo. Percebam pela intrusão dos meus dedos, ó. A gente não precisa olhar exatamente onde tá meu polegado. Eu tô vendo o direcionamento dos meus dedos aqui, ó. Esse lado aqui mais alto do que o lado direito. Então, eu tenho dois pontos baixos por enquanto à direita. IAS e crista ilíaca mais baixa à direita. Ok? Vou virá-lo, apesar de não ser o correto. Vira pra mim, por favor. O que que é isso? Tá com dor? Tá, né? Fecha aqui. Olha, a gente pega no flagra, né? E aí ele não liga pra fisioterapeuta. Ótimo, ele vai e põe um emplasto. Olha que paciente legal. Então, nós temos dois pontos baixos à direita. Ok? Vou avaliar as EPS dele agora. Espinhas ilíacas, pósteros superiores. Em homem, é muito mais fácil. Percebam as covinhas? Olha só. Muita mulher tem covinha também, tá? Mas o homem é mais fácil da gente identificar. Para eu me certificar de que eu estou na EPS dele, eu vou pedir o mesmo procedimento que eu fiz com a Rê. Beleza? Então, eu vou pedir que ele... Ô, Jana, beijo grande pra você! Eu vou pedir pra que ele faça um movimento de flexão do tronco, tentando pegar o chão. Por favor. E vou me definir, olha só. Aqui, ó. Aqui meu dedo encontrou um buraquinho. Pode voltar. E eu vou acompanhar essa articulação. E aí, eu percebo que ele tem, olha só, eu cravo meus dedos aqui, a direita mais alta. Ok? Então, eu tenho ou, prestem atenção agora, dois pontos baixos lá na frente, um ponto alto aqui atrás à direita, ou eu tenho uma anterioridade à direita, ou eu tenho uma posterioridade à esquerda. Como eu vou tirar esta dúvida? Vou pedir pra que ele faça o TFP novamente de forma lenta, pra que eu possa acompanhar qual dos meus polegares vão se mexer. Por quê? Porque o sacro sempre vai acompanhar o ilíaco que está em lesão. Show? Então, bora lá. Devagar, hein? Devagar. Olha só o dedo meu que começou a andar. Olha lá, é muito nítido. O dedo esquerdo. Pode voltar. Olha só, eu tô cravada aqui, eu não tô no deslizamento da pele, tá, galera? Eu tô na articulação. Então, aí, eu posso me certificar de que o ilíaco esquerdo dele é que está em lesão. Então, nós estamos, de novo, diante de uma posterioridade à esquerda. Beleza? Num paciente, pode virar? Com dor lombar, tá? Com uma posterioridade ilíaca à direita. Qual seria o tratamento dele? Quais os músculos que levam pra posterioridade? Retos abdominais e isquios tibiais. Né? Tem que relaxar os músculos tibiais que estão em tensão, puxando essa asa ilíaca nessa direção e relaxar o reto abdominal. Muito bom, Cris. É isso aí. Além disso, temos que eliminar essa zona primária da lesão dele, que está no psoas, relaxando o psoas. E muita aspiração visceral pra diminuir essa pressão intraabdominal dele. Pronto. Essa dor vai embora. Esse desalinhamento vai ser resolvido simplesmente através do entendimento das cadeias musculares. Tá bom? Vamos agradecer aqui o nosso paciente. Obrigado. Tá? Muitos corações para o nosso paciente, que mais um que se dispôs a trazer seu tempo e seu corpo, né? Se expor diante de uma mídia social para agregar nosso conhecimento. Olha lá, tudo coleção pra você. Obrigado. Valeu. Valeu. Super obrigada, viu? Que isso. Obrigado pra você. Então, galera, minhas cachorras estão enlouquecidas aqui, porque tem mó galera aqui em casa que vai ser avaliada. Né? Dúvidas antes de eu chamar a nossa próxima paciente? Pode ser, eu não tô discutindo as questões viscerais, tá? Tô tentando, por enquanto, Júlio, não tô discutindo essas questões viscerais, tá bom? Tô simplesmente passando o conceito muscular, tá? Que a galera já tá tendo um pouco de dificuldade, tá bom? A partir daí, aí sim. Mas eu já falo sobre um corpo viscerado e as possíveis alterações, tá bom? Mais dúvidas? Mas ele pode sim ter uma apitose visceral. Dúvidas, 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 tô aqui. Obrigada, Vivi. Precisa aprender mais? Faça lá a sua inscrição. Pessoas, Patrícia, porque a zona primária de lesão dele fechou no Pessoas. Beleza? O fechamento ilíaco seria com três pontos baixos, ok? Vanessa, tá boiando? Vai lá, faz sua pré-inscrição nesse link pra você receber mais informações a respeito do curso, tá? Faz sua pré-inscrição lá. Isso, jóia, show! Já fez sua pré-inscrição, você vai receber mais informações. Daqui a pouco a gente entra numa série de webinários, e aí vocês vão recebendo mais conteúdo, tá bom? Pra que vocês possam ir compreendendo mais. Próximo curso de cadeias em São Paulo, em breve, galera. Nove e dez? Não sei. Depois eu falo pra vocês, tá bom, Karina? O link, Karina, pra pré-inscrição do curso online, tá aí na descrição da live, tá bom? Tá aí na descrição da live. Já tivemos o curso de cadeias na Bahia. Deixa eu ver aqui o Marcelo. Hérnia em S1 e artrodese em L5. Tenho dores em quadril, o que pode ser? Tem que avaliar, Marcelo. Sem avaliação, sem colocar você aqui. Fazer uma avaliação dinâmica e estática, conforme eu tô demonstrando. Fica difícil falar. O que a gente fala é que casos de artrodese vão limitar os movimentos, né? E movimento sempre gera problemas, infelizmente, tá bom? Acabei de ter um curso de cadeias musculares em Salvador, em breve estarei de volta. Mais dúvidas? Vou chamar a nossa próxima aluna. Bom, o Inde... Como faz uma avaliação, Rosene? Você tem que procurar um profissional do movimento. Essa é a sua pergunta? Onde? Numa clínica. Ou você tá procurando o link pra inscrição do curso online. Se for o link de inscrição, tá aí na nossa... Na descrição da live. Beleza? Vou chamar a nossa próxima paciente. Nossa próxima paciente... Pode falar o nome? Ruth. Vem aqui. Nós estamos... Vou dar minha cadeira pra ela sentar. Minha cadeira é ótima. É ótima. Então, olha só. Estamos aqui com a dona Ruth. Muitos corações para a dona Ruth. Dona Ruth, mais uma que veio trazer um pouco de conhecimento com o seu corpinho. Para que entendamos as questões do quadril, não é? É. Dona Ruth é uma linda. Olha só. Cheia de corações lá pra dona Ruth. Mais corações pra dona Ruth. Porque a dona Ruth é uma fofa. Bora lá. Vamos avaliar dona Ruth. Dona Ruth é ótima. Dona Ruth não tem dor em nada. Não é não? Só artrose. Só artrose. Dona Ruth sobe escada, desce escada, faz exercício, caminho o dia inteiro. Mentira? Verdade. Olha, dona Ruth é o orgulho de qualquer fisioterapeuta. Tá? Por isso, ela não tem dor. Olha lá. Que linda, dona Ruth. Então, olha. Dona Ruth é o sonho de qualquer fisioterapeuta. Se mexe o tempo inteiro. Não tem dor. Simplesmente um problema que é reumatológico. Né? Então, vamos avaliar o ilíaco da dona Ruth? Apesar dela não ter dor, ela pode trabalhar em uma determinada cadeia. Boa noite lá, dona Ruth. Ó, Camila, falando pra senhora. Boa noite. Boa noite. Então, vamos lá. Dona Ruth fofinha. Ninguém vai levar a dona Ruth. Dona Ruth é minha. Já vou avisando. Para. Para. Chega. Ela é fofinha, ela é linda, eu sei. Boa noite, Paty. Mas ninguém vai levar a dona Ruth. Fechou? Dona Ruth tá bombando na live, mas ninguém vai. Para de falar que ela é fofa. Ela é minha. Ela é uma gracinha. Minha gracinha. É, também, Paty, é uma graça, concordo. Parem de procurar seus para a dona Ruth, que a dona Ruth é minha, lindona. Olha lá. Nossa, que chique. Tá demais. Tá arrasando a dona Ruth. Bora levantar a dona Ruth e bora trabalhar, galera. Vamos ver o que está acontecendo com o ilíaco da dona Ruth, apesar dela não ter dor. Beleza? Então, eu vou. Pode deixar. Fecha seu pé aqui. Isso. Olha só. Ela é magrinha, né? Chiquérrima. Olha lá. Estão falando que a senhora é chiquérrima. Então, eu consigo fazer a avaliação dela por cima da roupa mesmo. Olha só. E aí, eu já observo. Está forte, né? Forte mesmo? Está bem. Está bem. É, mas não está bem, não. Pode for. Ok. Eu já percebo aqui que a dona Ruth tem a crista ilíaca esquerda, certo? Mais alta. Olha lá. Tudo bem? Todo mundo está vendo? Crista esquerda, mais alta. Desse lado aqui. Venho palpando a dona Ruth, que é minha, e chego aqui na EAS dela. Percebe que eu estou num buraquinho aqui, ó, num pontinho ósseo? Assim que eu passei a EAS dela, eu coloco... Beijo para a dona Ruth, a Patrícia mandando. Pati de E se formou comigo, minha colega de turma. Beijo, Pati. Olha só. Ilíaco, EAS esquerda dela, mais baixa. Então, aqui mais alto, a esquerda. Crista mais alta, a esquerda. E a EAS mais baixa, a esquerda. Vou virar a dona Ruth para a gente ver a IPS dela, beleza? Vamos virar? Isso. Ui! Não. Fecha os pezinhos. Muito bem. Solta os bracinhos. Excelente. Solta os braços. Solta soltar. Olha que maravilha. Dona Ruth tem os processos, a articulação sacroiliaca dela, muito visível, fácil de achar, né? Então, muito tranquilo, ó. Eu venho e posiciono meu dedo sobre as duas covinhas dela. Como ela é bem magrinha, é muito fácil. E aí, eu vou me pedir para ela fazer uma flexão de tronco. Agora, ela vai arrasar na flexão de tronco. Bora lá, dona Ruth. Realiza um enrolamento do tronco para frente, como se fosse pegar uma coisa no chão. Isso. Tá bom? Consegue mais? Arrasou! Volta! E aí, a gente percebe que a EPS direita dela é mais alta. Porém, o dedo que se mexe pode voltar tudo. Pode voltar tudo. Pode ficar bonitinha. Isso. Porém, o dedo que se mexeu foi o esquerdo. Beleza? Então, deixa eu ver aqui. Alguém marcou para mim as alterações? Crista esquerda. Vira para mim de novo. Tá bom? É. Aqui mais alto. Aqui mais baixo. Vira de novo para mim. Mais alto, mais baixo. E mais... Inclina lá para frente para mim de novo. Bastante? É, o pessoal vai conseguir. E volta. Mais baixo. Ok? Olha só que interessante agora o caso da dona Ruth. Pode virar, minha querida. Senta aqui de novo para eu bater um papo com ela. A gente sabe que é o ilíaco dela. Cuidado, hein? Essa cadeira. Essa cadeira. Meia chatinha. Não é chatinha não, ela é ótima. Olha só. Nós estamos diante de duas alterações ilíacas aqui com a dona Ruth. Bacana para a gente encerrar a live. O que acontece? Os pontos dela não bateram com o nosso quadro. Vocês perceberam? Ela tem uma EAS... Alguém marcou para mim agora? A direita. Ela tem uma EAS à direita mais baixa. Direita ou à esquerda agora? Ela tem uma EAS à direita mais baixa. Ah, obrigada, Patrícia. EAS baixa e cristal alta do lado esquerdo. E EPS baixa. Então, nós temos EAS baixa. Alguém anota para mim, por favor? EAS baixa. EAS baixa e cristal alta do lado esquerdo. E EPS baixa do lado esquerdo também. Portanto, dentro do nosso quadro, não bateu. Ela não está nem diante de uma anterioridade, nem diante de uma posterioridade, nem diante de três pontos altos de uma abertura, nem diante de três pontos baixos de um fechamento. O que que eu vou... Mas eu sei que a lesão dela é do lado esquerdo, porque foi o dedo que se mexeu. É a única coisa que eu consegui colher de informação com os pontos ilíacos da dona Ruth. O que que eu vou precisar fazer nesse caso? Fazer uma conferência dela deitada, tá? Como estão os comprimentos dos membros dela. Só aí eu vou fechar o meu diagnóstico sobre o que está acontecendo com o quadril da dona Ruth. Beleza? Bora lá. Bora lá, lindona. Levanta para mim. E eu vou pedir para a senhora deitar. Cabeça para cá, para a minha casa. É. Alguém arruma uma... Alguém arruma uma almofadinha para mim? Confortável aí? Vai. Tá joia? Vai dormir, porque não dormi de noite. Fala, gente. Ela tá falando que vai dormir, porque ela não dormiu de noite, galera. Fala assim, né? Para apertar. Então, olha só. Eu sei que o ilíaco dela que está em lesão é o esquerdo, certo? Só isso que eu sei. E que ela tem dois EPS e EAS. A esquerda mais baixa, porém a crista mais alta. Logo, não fechou dentro de nenhum esquema nosso. Certo? Então, o que que eu vou fazer? Avaliar o comprimento de membros dela. Tirar mais dados aqui desse ilíaco. Sem tirar nenhuma influência tônica dela, eu simplesmente peço que ela deite e posiciono meu dedo abaixo do malháulo dela. Encaixo meu dedo aqui, ó. Abaixo do malháulo dela. Junto as duas pernas, a linha média. Solta, solta a perna. Deixa que eu faço, não é, Ruth? Ok. E eu percebo que... Dá pra pegar mais de cima? Aê. Eu percebo que a perna esquerda dela é mais curta. Tá bom? Então, vamos raciocinar. Pode abaixar, Pri. Então, o que que eu percebo? Que a perna dela esquerda é mais curta, né? Todo mundo acompanhou. Se a perna dela esquerda é mais curta, pensem comigo. Ou nós estamos diante de uma posterioridade à esquerda, ou nós estamos diante de uma abertura também à esquerda. Porque na abertura, três pontos altos. Três pontos altos, cabeça do fêmur sobe junto, certo? Então, ou eu tenho uma abertura, ou eu tenho uma posterioridade do lado esquerdo da dona Ruth. Ou ainda, eu posso ter as duas alterações. Eu posso ter a posterioridade e posso ter também a abertura, certo? Vou me certificar disso através do teste de Downing, tá bom? Um teste criado, um teste bem antigo, criado pela osteopatia, enfim. Que vai me dizer se ela está em abertura ou fechamento, beleza? Então, bora lá. Boa noite, Maria José. Pra realizar o Downing, vou retirar as influências tônicas da dona Ruth. Deixa a perna bem soltinha pra mim. Em rotação, tirar as influências de obturadores, beleza? Gêmeos. E vou tirar também as influências de... Porque não tira a influência tônica da pele, pra ver se a perninha é mais longa. Porque eu não fiz o teste ainda, eu só verifiquei qual era a perna maior, Graça. E agora que eu tô fazendo o teste, agora sim eu tiro as influências tônicas, beleza? Então, bora lá. Estou começando o teste agora. E aí, eu tirei as influências tônicas, olha só, pra nossa surpresa, os maléolos se alinharam. Como é de esperar no teste de Downing. A gente espera já que tirando as influências tônicas, né, os maléolos se encontrem. Por quê? A gente não pode afirmar que ela tem uma verdadeira perna longa e nem uma verdadeira perna curta. A gente só consegue afirmar isso diante de uma escanometria com carga. Então, essa perna mais curta que ela apresentou do lado esquerdo, pra mim, diante das cadeias musculares, é gerada por influências tônicas de alguma cadeia. Que a gente desconfia que seja uma posterioridade ou uma cadeia de abertura. Então, eu vou checar agora, vou levá-la... Agora que os maléolos dela estão alinhados, vou pegar a perna esquerda da Dana Ruth e vou levá-la para o varo. O varo, ele faz parte da cadeia de abertura. Porém, quem permite que a perna dela vá para o varo é a cadeia de fechamento. Logo, neste teste aqui, nesse momento, eu estou testando a cadeia de fechamento dela. Que se estiver livre de tensões, vai fazer com que a perna dela cresça para mim. Como a gente acredita estar diante de uma abertura, eu espero que a perna dela cresça. E olha só, a perna cresceu. Isso não é bruxaria, isso é conhecimento de cadeia, gente. O corpo vai dizendo pra gente, contando a história pra gente. Vou levá-la agora para o valgo. O valgo faz parte da cadeia de fechamento dos membros inferiores. Perdão, o valgo faz parte da cadeia de abertura dos membros inferiores. Mas eu levando ela para o valgo, como dentro das cadeias eu trabalho nas tensões musculares, eu vou avaliar a cadeia de fechamento dela. A cadeia de fechamento... Logo, eu lego ela para o valgo. E se a cadeia de abertura dela estiver livre de tensões, a perna dela vai voltar. A perna dela voltou muito menos do que foi. Então, eu posso afirmar que a dona Ruth tem uma abertura ilíaca. Beleza? Num primeiro esquema de compensação... É, tá espelhado, tá? Então, eu tô falando de um lado, vai do outro. Então, num primeiro esquema de compensação... Dona Ruth... Grande doutor Alberto Sarkes, excelente fisioterapeuta, ó. Beijo, graça. Então, assim, se eu tiver dois comprometimentos da dona Ruth, que eu acho que é o que tá acontecendo, porque os pontos ilíacos dela não bateram, certo? O primeiro esquema de compensação dela gerado é uma abertura. Então, nós vamos tratar que músculos? Nós vamos relaxar o glúteo médio dela e vamos relaxar também o assoalho pélvico da dona Ruth. Beleza? Relaxando o assoalho pélvico da dona Ruth, a gente, e relaxando o glúteo médio, a gente acredita que esse primeiro esquema... Eu vou resolver esse primeiro esquema de compensação dela. A partir daí, eu reavalio. Costumam brincar, assim como o professor Dr. Leonardo Machado, que o corpo são cascas de cebola. A gente vai descascando. As compensações vão entrando, vão entrando, vão entrando, e a gente vai retirando uma a uma. A primeira compensação da dona Ruth. Olha só, ainda não gera dor, mas ela já tem alterações de cadeias, de tensões. Beleza? Tiro essa abertura do lado esquerdo dela. Levanto-a, tá? Relaxo só do lado esquerdo, Valéria, tá? Foi o lado que apresentou a lesão, né? A gente viu no TFP que o lado que apresentou a lesão foi o lado esquerdo. Então, eu vou relaxar só do lado esquerdo, tá bom? A partir daí, provavelmente, provavelmente, pode ser que apareça uma posterioridade. E aí, eu vou tratar a posterioridade. Pode ser que apareça uma abertura do outro lado. Vou tratar a abertura. Pode ser que apareça uma posterioridade ou um fechamento do outro lado. Pode ser que apareça, atrás dessa casca de compensação de abertura do lado esquerdo, apareça um fechamento em seguida, o corpo, biomecanicamente, é capaz de fazer qualquer alteração. Eu digo qualquer alteração para se manter confortável, de forma econômica e sem dor. É isso que o corpo da dona Ruth está fazendo, né? Ele está se adaptando às alterações, tensionando músculos para que possa mantê-la em bipedestação, certo? Até sem que ela tenha dor. É isso mesmo, Ana. O tempo todo, a gente reavalia quando a gente trabalha com cadeias. Por que simples o trabalho? O tratamento de cadeias é muito simples. O que eu vou fazer aqui agora? O que eu encontrei? Uma tensão de glúteo médio e de assoalho pélvico. Libera essa tensão. Vou reavaliar novamente. Pode ser que o quadro se alinhe a partir daí e eu siga normalmente na minha aula de pilates, na minha aula de treinamento funcional, entendeu? Mas pode ser que não. O tratamento é muito simples, tá bom? O difícil que as pessoas se referem para mim, referem na grande dificuldade para mim, é a avaliação. É chegar num consenso do que está acontecendo mecanicamente com esse corpo. O mais fácil é o tratamento, tá? Então, galera, só para a gente encerrar, estou aqui uma hora falando já, feito um papagaio. Vou ajudar a dona Ruth a levantar. Não adianta falar que ela é fofinha, porque ela não vou dar ela para vocês. Eu vou ficar aqui com a dona Ruth. Espero, galera, que vocês tenham gostado, tá? E nós estamos aqui abertas para dúvidas. Eu e a dona Ruth. Quem quiser entrevistar a dona Ruth, né? A senhora pode contar um pouco de como chegou com essa qualidade de vida, né? Quantos anos a senhora tem? Pode falar ou tem problema? Pode, vou fazer 78. 78. Olha só. 78. 78 aninhos. 78. Olha, vocês viram o TFP dela, galera? Chega no chão, dona Ruth. Gente, espero que vocês tenham gostado. Gostei da dona Ruth. Eu também amo a dona Ruth. Ninguém vai levar a dona Ruth. Já avisei. Vocês estão entendendo? Ah, estão perguntando qual o segredo, dona Ruth? Segredo? Trabalho bastante. Trabalho? A Marli aqui, ó. Marli? É. É? Olha lá. Minha tia linda. Galera, manda um beijo para a Marli. Um beijo para todos. Beijo, Marli. Beijo para todos. Beijo para todos. Gente, super obrigada, tá? Dona Ruth arrasou. Eu vou agradecer. É. Hora de agradecermos a dona Ruth. Agradecermos a Rê. Agradecemos ao seu Carlos. Enfim, agradeço a presença de todo mundo que esteve presente aqui na nossa live, que compartilhou, que curtiu. E, a Marli mandando beijo, amores. E, galera, se você curtiu essa avaliação, não vão embora. Tenho sorteio de um livro agora, hein? Vou sortear um livro agora. Se você gostou da avaliação, se você quer aprender a fazer uma avaliação como esta, tá? No corpo inteiro e entender mecanicamente o que acontece no corpo do seu aluno, faça a inscrição nesse link aí agora. Materiais.volpilates.com.br Barra Curso, traço, Janaína, curso, cadeias, traço, musculares, traço e, traço, avaliação, avaliacão, traço postural. Beleza? Que a gente vai se ver muito em breve. Beleza? Gente, uma boa noite. Beijo meu e da dona Ruth. E a gente vai ficar aqui namorando mais um pouquinho. Beijo pra todos. Até a próxima live. Se inscreva online. Ah, o livro! Britney! O livro! Peraí, 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 peraí. O curso vai ser online, tá, Débora? Esse curso que eu tô falando. Previsão de cursos, galera, vocês encontram no meu site, tá? Janainacintas.com.br Lá tem toda a minha agenda, tá bom? Peraí que a Britney tá jogando no sorteador.com Que é um site, dona Ruth. É. De sorteio. Que a gente vai sortear um livro agora, né? Vou pegar um livro aqui pra mostrar pra galera. Fica aí a senhora conversando com eles. Ai, não sei o que eu vou conversar. Voltei! Olha só, quem quiser comprar o livro, também... A Britney tá aqui me mostrando. Milena de Melo Vieira ganhou o livro. Milena de Melo Vieira acabou de ganhar o livro. De Cadeias Musculares do Tronco. Milena, eu peço que você mande um e-mail pra janainacintascursos.com.br Tá bom? Quem quiser comprar o livro, tá? No meu site. Janainacintas.com.br Tá bom? Galera, agora nós vamos. Boa noite pra todo mundo. Um beijo grande. Gratidão, Grupo Volpilates. Gratidão a todos que estiveram presente. Beijo pra todos. Beijo.